Fala galera da Giro as Peças, tudo bom pessoal? Para quem está chegando agora aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o palestrante Carlos Fortes, sou especialista em vendas de peças, acessórios e serviços automotivos. E a dica de hoje, eu quero falar sobre como você pode encantar seu cliente através do WhatsApp nesse momento de lockdown. Então eu quero deixar para você 5 sacadas que você pode usar aí no seu negócio. Mas antes, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, semanalmente estamos subindo vídeos novos aqui, vídeos que ajudam você, reparador, que ajudam você a melhorar o seu negócio. E ainda no final do vídeo, deixe o seu joinha e será um prazer interagir com você através dos comentários. Deixe os seus comentários, deixe as suas sugestões, suas ideias e até mesmo se tiver alguma crítica, deixa ela lá que a gente vai dar um retorno para você. Bom, hoje eu quero falar sobre 5 dicas de como você pode fazer para encantar os seus clientes através do WhatsApp. Sabemos que esse momento de lockdown é um momento muito complicado, é um momento onde as pessoas estão muito apreensivas com tudo isso, o que vai acontecer, porém, é um momento que ainda assim nós estamos atendendo clientes. E a grande massa dos clientes que nós viemos atendendo é através do WhatsApp. Portanto, é importante que você saiba as formas corretas de utilizar essa poderosa ferramenta que nós temos à nossa disposição. Então, a dica 1, procure fazer um atendimento pessoal para o seu cliente. O que eu quero falar com isso? Tire aquela mensagem automática que muitas vezes as pessoas configuram para dizer que você logo vai dar retorno. As pessoas não querem ser atendidas por robôs, pessoas querem ser atendidas por pessoas. Portanto, não configure mensagens automáticas. Procure você mesmo dar o retorno para o cliente quando ele fizer um contato com você. Dica número 2, procure trabalhar o atendimento personalizado para seu cliente. Observe como o cliente fala com você. Utilize expressões gentis. Amplie o texto. Quer ver o exemplo? O cliente entrou em contato. Olá, tudo bem? Vocês fazem a manutenção no freio? Sim, fazemos. Esse atendimento seco faz com que o cliente, ele acaba sendo repelido. Ele faz com que o cliente se iniba de perguntar algo a mais. Quando você receber uma mensagem, qualquer solicitação, procura fazer. Olá, tudo bem? Meu nome é fulano. Que prazer receber a sua mensagem. Sim, nós fazemos a troca do freio. Olha como muda. Quando você amplia a sua resposta e quando você utiliza termos gentis, você passa um conceito que, opa, se o atendimento da pessoa foi assim, imagina como é que não deve ser o serviço. Ele trabalha por associação. Então procure ampliar. Tá certo? A dica número 3, como que a sua mãe envia uma mensagem no grupo da família? Esse é o conceito de trabalho que nós temos que implantar ao atender o cliente. Colocar os emoticons, carinha sorrindo, coraçãozinho, florzinha, positivo. Os emoticons ajudam você a aproximar do cliente. E o cliente, ele se sente acolhido com esse tipo de atendimento. É lógico, né? Não vai fazer um atendimento só com o emoticon ali, porque daí vai dar ruim. Agora, olá, bom dia. E botar uma carinha sorrindo. Ou o cliente, ah, eu vou, tal horário eu passo aí, botar um positivo. Enfim, coisas legais. Você pode utilizar dos emoticons para deixar o seu atendimento mais informal. E consequentemente, dessa forma, você consegue aproximar o seu cliente. E automaticamente ele vai querer fazer negócios com você. A dica número 4, cliente que compra através de internet, ele quer rapidez. Rapidez. Ele busca no vendedor que seja rápido, que seja dinâmico, que seja ágil nas respostas. Portanto, fique ligado no seu WhatsApp. Quanto mais rápido você atender o cliente, maiores serão as chances dele comprar com você. Isso vale tanto para você que vende produtos, quanto para você que vende serviços. Você tem que entender que o cliente, ele tem à disposição dele vários fornecedores que ele pode mandar a mesma mensagem. E de quem que ele vai fazer negócio? Daquele fornecedor que dá a resposta mais rápida. Aquele fornecedor que realmente faz o trabalho com agilidade. Tá certo? E a dica número 5, procure fazer o cliente do outro lado interagir mais com você. Faça perguntas, questione, peça fotos, faça ele realmente ter essa interação. Quanto mais o cliente interagir com você através do WhatsApp, melhores e maiores serão as chances de você fechar negócios com ele. Por exemplo, o cliente fez uma solicitação de uma peça, você passou a informação, questione ele. Seu fulano, ficou claro para você? Seu fulano, posso pedir para o estoque separar a peça? Seu fulano, posso deixar agendado para receber o seu veículo aqui às 11 horas? Ou seja, esses questionamentos vão fazer com que o cliente interaja com você e você também vai ter a certeza que ficou claro as informações que você passou para ele. Tá certo? Eu espero que você realmente consiga aplicar essas dicas aí. Se você conseguir, nos conte aqui nos comentários como é que foi, como é que está sendo o resultado que você vem obtendo com essas práticas aí que nós viemos passando aqui no canal da Giros. Nós vamos ficando por aqui, te esperamos na próxima dica. Um forte abraço e lembrando, se é motor, é Quajiro!